A Polícia Civil deteve três pessoas, sendo uma adolescente por tráfico de drogas e apreendeu mais de 2,7 mil porções de entorpecentes na última sexta-feira, dia 20 de março. As prisões foram realizadas em duas ações nos municípios de Suzano e Itacoaquecetuba. Os policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Mogi das Cruzes investigaram a prática criminosa na região e identificaram os três suspeitos e seus locais de atuação. Na data dos fatos, os agentes se deslocaram aos endereços e apreenderam ao todo 2,2 mil porções de cocaína, 517 porções de maconha e um de crack. Também foram localizadas três veículos, quatro balanças de precisão, materiais para embalar as drogas e 2,3 mil reais em dinheiro. O grupo foi encaminhado para a Delegacia Especializada, que prossegue com investigações para identificar outros indivíduos. O grupo foi encaminhado para a Delegacia Especializada, que prossegue com investigações para identificar outros indivíduos. O grupo foi encaminhado para a Delegacia Especializada, que prossegue com investigações para identificar outros indivíduos.